Fica ao meu lado São Jorge, guerreiro Com tuas armas Teu perfil obstinado Me guarda em ti Meu santo padroeiro Me leva ao céu Em tua montaria Numa visita A lua cheia Que é a medalha Da Virgem Maria Do outro lado São Jorge, guerreiro Põe tuas armas Na medalha em Luarada Te guardo em mim Meu santo padroeiro A quem recorro Em horas de agonia Tenho a medalha Da lua cheia Vou ser casado Com a Virgem Maria O mar e a noite Lembram a baía Orgulho e força Larcas do meu guia Conto contigo Contra os perigos Contra o quebranto De uma paixão Deus me perdoe Essa intimidade Jorge, me guarde No coração Que a malvadeza Desse mundo É grande em extensão E muita vez Tem ar de anjo E garras de dragão O mar e a noite O mar e a noite lembram a baía Orgulho e força marcas do meu guia Conto contigo contra os perigos Contra o quebranto de uma paixão Deus me perdoe essa intimidade Jorge me guarde no coração Que a malvadeza desse mundo é grande em extensão E muita vez tem ar de anjo e garras de dragão Que a malvadeza desse mundo é grande em extensão E muita vez tem ar de anjo e garras de dragão E muita vez tem ar de anjo e garras de dragão E muita vez tem ar de anjo e garras de dragão